Oi gente, como é que vocês estão? Estão bem? Hoje eu já acordei animada, hoje é uma terça-feira e vocês sabem que terça-feira aqui na loja é um dia bem corrido, bem produtivo gravo bastante vídeo pra vocês e hoje eu já cheguei aqui no gás, já cheguei cedo já vesti um bookzinho aqui porque agora olha a pessoa, olha a cintura da pessoa, olha isso gente, emagreci demais, agora eu já quero parar de emagrecer e não tô conseguindo mas também eu tô muito satisfeita, não posso reclamar não, o corpo tá ótimo, a cinturinha tá ótima tá ficando folgada e essa blusa é P, olha isso gente pra vocês que não sabem, como eu sempre tô aqui mostrando pra vocês eu pesava 85kg, agora eu tô com 59kg, então eu já perdi até a conta de quantos quilos foram aí e hoje, como sempre estou falando, inclusive a menina acabou de mandar mensagem Mari, eu tô tão feliz de ver como você, porque ela me acompanha lá no Instagram e no meu Instagram pessoal eu mostro a minha vida, como que tá, como eu tô aproveitando como eu tô curtindo, como eu estou sendo feliz e ela falando, Mari, pelo amor de Deus, como você tá realizada, como você tá feliz e sim gente, eu tô muito mega, muito mega feliz e realizada com tudo que aconteceu na minha vida, muito, muito feliz e são vários quilos, né, perdidos, eu nunca imaginei que eu poderia estar bonita assim, de novo eu pareci uma velha com 20 anos, 21, 21 eu já pareci uma velha e hoje, graças a Deus, eu consegui voltar atrás, eu consegui correr atrás do prejuízo, né e hoje sou uma mulher linda, realizada, trabalho, sou muito feliz comigo mesma não dependo dos outros pra ser feliz, porque eu mesma me amo, eu me acho linda então, eu tô muito feliz, gente, e pra vocês aí, que tá chegando agora que acham que também tá por essa situação, que tá com sobrepeso que se acha feia, que eu sei que a gente se acha, porque eu me achava eu queria falar pra você aqui, antes de mais nada nesse vídeo que sim, é possível vocês emagrecer, é possível vocês terem a vida de vocês normalmente vocês se divertir, vocês serem felizes ah Mari, mas eu já tenho um filho mesmo assim, gente, eu também tenho eu consigo trabalhar, eu consigo me divertir eu faço tudo que uma pessoa... nossa, eu sou muito grata a Deus por ter conseguido, gente, voltar à minha vida normal muito grata mesmo, então não se acomode, meninas não se acomodem, não se acomodem corra atrás do que vocês querem, corra atrás dos seus objetivos coloque metas na sua vida, porque desde quando eu comecei eu coloquei metas, a primeira meta é eu quero a minha loja mesmo que seja uma loja aqui no povoado e eu consegui minha loja no povoado, depois eu falei eu quero minha loja no centro consegui minha loja no centro, depois eu falei eu quero minha casa do jeito que eu sempre sonhei graças a Deus ainda tô realizando a casa já tá pronta, mas ainda tem detalhes mas, ainda assim gente, eu não sei eu quero emagrecer e eu emagreci então assim, é você traçar metas na sua vida o que você quer que aconteça que vai acontecer só depende de vocês óbvio que depende de Deus primeiramente, né mas depende muito de vocês é só vocês focarem naquilo que vocês realmente querem sabe? quando a gente é focada quando a gente é determinada quando a gente é guerreira mesmo, sabe? que a gente corre atrás que a gente diz eu vou, mesmo que eu tenha que dar o meu máximo eu ainda assim, eu vou correr atrás disso e eu vou conseguir eu vou ser a mulher que eu sempre sonhei ser eu sempre falei isso eu sempre soube e às vezes quando eu fico desanimada um pouco aí eu lembro eu sempre falo pra mim mesma você lembra a mulher que você quer ser? então bora, fia levanta daí vai trabalhar vai correr atrás dos seus objetivos porque aí parada você não vai ganhar nada a não ser hoje porque infelizmente depressão crise de ansiedade está aí na maioria das pessoas, né a gente... até eu mesma tenho mas eu tô vencendo todas essas lutas na minha vida mesmo com ansiedade que é uma coisa que quem sabe quem tem sabe o que é que eu tô falando é muito difícil e mesmo assim, gente eu levanto agradeço a Deus bata a poeira e corra atrás novamente dos meus objetivos quero continuar minha loja eu tô dando o meu máximo eu não vou desistir eu não vou baixar a cabeça pra crise pelo contrário se eu tinha que lutar determinada tanto agora eu tenho que lutar o dobro então se depender do meu esforço e com certeza eu sei que eu tenho um Deus do meu lado e vai dar tudo certo vai dar tudo certo pra mim vai dar tudo certo pra vocês então não desistam mulheres empoderadas não desistam dos seus sonhos não jogue fora tudo que vocês lutou que vocês batalhou aí pra ter porque eu mesmo eu sei o que eu passei eu sei os dias que eu tive que andar em cima de uma moto eu sei os dias que eu tive passei fome quase o dia todo no sol criei várias manchas no rosto como vocês me acompanham sabe então eu sei o tudo que eu lutei e eu não posso jogar fora assim do nada eu não posso desistir do nada sabe então eu tenho que lutar ainda mais então vocês também não desistam eu tô vendo que muitas de vocês tão abrindo loja tão começando a vender alguns fornecedores que eu passe de graça vocês falam Mari comprei já consegui fazer um dinheiro já vou reinvestir em outras coisas então gente é isso foquem corram atrás vende pra suas familiares fala pras suas amigas olha compra aqui me ajuda vamos comprar aqui todo mundo compra todo mundo ajuda gente vender não é tão simples mas também não é tão difícil então é isso minha gente foi só a reflexão do dia aqui porque a pessoa já amanheceu empolgada e eu quis empolgar vocês aí também porque quando eu tô eu tô desanimada vocês vêm aqui me motiva bastante então quando eu tô também eu sei que tem muita gente desanimada muita gente pensando em desistir então não desistam e agora vamos pro vlog quem não é inscrito se inscreve aqui porque eu já tô quase batendo a margem aí de 15 mil ficando famosinha né a bicha tá blogueira tá famosa tô nada minha gente mas é isso se inscreva no canal deixa o joinha aí pra me ajudar que isso me ajuda muito e agora vamos ver porque ó eu trouxe tem aqui um pouquinho de sacola que é do atacado e como eu sei que vai ter os pedidos eu trouxe mais algumas nessa sacolinha aqui é coisa pra colocar nas araras gente olha só que coisa maravilhosa quando eu falo pra vocês não desista não desista olha só fui tirar ali os cabitos né das peças que foram vendidas ali tem mais alguns e foram os que eu guardei porque a loja está ficando vazia olha só comprei short que vai chegar hoje comprei short jeans comprei as t-shirts e tá vindo tem quatro fornecedor que tá mandando mercadoria pra mim pra me fazer divulgação pra vocês e eu tô muito mega feliz olha só tá um pouquinho desarrumada aqui eu tenho que arrumar depois vou trocar a vitrine quando chegar as novidades tô só esperando vou fazer esse aqui tá vendido ó gente é um vestidinho de Henrique eu sempre falo pra vocês desses vestidinhos ó que ele é curto mas ele é lindo 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 aí esse aqui tá vendido eu vou ter que levar na parte da tarde pra um cliente que é minha outra cidade aí olha só minha gente eu vendi tanto vestido dos de Henrique aqui é tudo de Henrique e esses aqui ó só até aqui esses aqui são tudo de Henrique toda semana chega vestido eu mostro pra vocês novidades de vestidos né e simplesmente não fica gente olha só como tá desfocado aí eu já fiz pedido essa semana novamente de vestido porque é o que tá salvando a minha loja é o que tá me salvando são esses vestidos porque eles estão vendendo muito 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 tô sempre mostrando aqui pra vocês inclusive é pra levar pra outra loja eu tenho que até fazer um vídeo falando sobre outra loja pra vocês tem que levar vestido pra lá mas aqui tá muito vazio aí vou esperar chegar pra me levar ontem mesmo só uma pessoa ficou com cinco vestidos cinco vestidos desses aí esse aqui já é de outra pessoa que ficou também e aí eu vou colocar até aqui do lado senão depois eu esqueço pra me levar aí olha só gente graças a Deus estamos vendendo eu não tô dizendo pra vocês que tá sendo fácil pra mim isso aqui não tá sendo fácil gente porque eu tenho muitas coisas muitos compromissos o aluguel da loja mesmo tá atrasado mas eu decidi que eu ia trazer novidades pra loja então por isso eu fiz um maior esforço e trouxe pra comprar novidades olha só graças a Deus gente estamos vendendo bastante a lista tá sendo muito procurada as t-shirts estão vendendo super bem então assim mas é muita luta vocês não tem noção não são mesmo porque nem tudo é fácil e agora é que tá bem mais complicado mas hoje eu não vou limpar a loja porque eu tenho muita coisa pra fazer aí enquanto chega eu pensei em fazer um provador mas não vou fazer o provador vou organizar algumas coisinhas aqui da loja e vou mostrando pra vocês gente olha só o que acabou de chegar aí agora eu já vou parar o vídeo de vlog né e vou fazer o vídeo agora de novidades terminando o vídeo de novidades aí eu já volto com esse vlog que no caso vai ser arrumando tudo direitinho tudo direitinho aí ó esse aqui é fornecedor aberto pra vocês fornecedor aberto e fornecedor aberto tá tô trazendo ali tem dois fornecedor na verdade são dois fornecedores então um dois esse aqui já teve no canal mas vou estar divulgando novamente esse também que é o vestido de Henrique e aí os outros dois aqui são as t-shirts do atacado e da loja de varejo ali são jeans de um fornecedor novo da lista né quem adquiriu e é isso vou lá gravar vou gravar agora o vlog o vídeo de novidades depois volto com o vlog vai ter provador e muita coisa gente então olha só já tem uns shorts aqui tem alguns que eu tô separando acabei de gravar o vídeo aqui de novidade pra vocês né é de novidade aqui das coisas tô fazendo aqui gente olha só deixa eu mostrar pra vocês a quantidade de lista vendida olha só graças a Deus o pessoal tá adquirindo muito a lista isso aqui é só eu comecei a notar no mês 1 vou mostrar no mês 3 isso aqui vendido ó e também já tô notando aqui olha só não vou mostrar muito né porque tem alguns dados mas tudo isso aqui é pedido do atacado tem mais alguns pra me notar tô esperando outros aqui e ainda não consegui minha gente ó vou mostrar aqui pra vocês tá tudo ali não consegui arrumar nada ainda do outro ó os shorts estão aqui aqui tem um monte de roupa ainda pra me guardar e organizar e também coloquei algumas peças aqui nessa arara que também já saiu tem algumas vendas aqui também que eu não mostrei primeiro já está se produzindo pra fazer o provador tem um shortinho que eu deixei largado aqui aqui são alguns pedidos esse aqui já é vendido tem que guardar e é isso estamos assim aqui tem outro que é pra fazer entrega e a loja tá nessa situação bem bagunçadinha e aí tchau 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 Acabou de chegar, ó, tem só quatro agora Quatro tamanhos Esse aqui tá todos Mas esse vendeu super bem, ó E aí olha só a bagunça que tá aqui Tô arrumando agora, terminei de gravar o vídeo Novidades, aí já coloquei aqui as novidades E vestido, depois é que eu venho Arrumando a arara, né Pra, em questão de cores, pra ficar mais Organizado Aí aqui ainda tem uma leve bagunça, já saiu Várias legs Dessa já saiu blusinhas de t-shirt E ainda tem a ensaia ali Vou pegar a ensaia que eu vou também separar pra outra loja Que mãe tá abrindo a outra loja Eu vou levar algumas peças hoje Acho que t-shirt tá tudo bagunçado aqui, ó Mas eu vou dar uma organizada E vou começar agora A guardar o enchoque Gente, ó, já separei aqui Tem os dois modelos e a saia Que aí eu vou levar lá pra outra loja Em São Cristóvão E ficou poucos, porque vendeu, né Mas, ó, já deu uma preenchidazinha Aí tem mais alguns Depois eu vou fazer pedido novamente Mas tem bastante Porque tem que dividir pra outra loja Já que tá abrindo E agora eu vou organizar as t-shirts Tudo aqui por enquanto Depois eu vou organizar melhor Olha só as blusinhas São fazendo sucesso Essas aqui, ó Já tá indo aqui reservado pra uma cliente Um shortinho E uma saia, ó Gente, que sucesso Que fez essas peças Que acabou de chegar O short mesmo Esse aqui Esse modelinho aqui, minha gente Saiu quase todo já, ó Que é o mais claro Perfeito As blusinhas também Leg Que chegou Que era do fornecedor aberto Já saiu As t-shirts Nossa, eu tô muito feliz, gente Muito mesmo Graças a Deus Eu tô muito realizada Hoje eu não sei nem que horas Que eu vou embora Os pedidos já tacados São vários Que eu tô fazendo A lista Horrores agora Depois que eu publiquei a foto Desses Desse short Pronto, tá Várias pessoas adquirindo a lista Eu tô muito, muito feliz Gente, não tem um minuto Que eu parei Eu não parei um só segundo E olha só A situação Dessa loja Tô desejando Mãe aqui Pra me ajudar Porque, minha gente Olha isso Passou um furacão Um furacão mesmo Aí já comecei a organizar aqui Tá tudo organizadinho O balcão Vou tentar organizar aqui Minha gente Que eu já tô morrendo de fome Vou parar pra comer Na verdade E vou tentar tirar essas coisas Vou colocar aqui em cima Pra organizar as t-shirts Todas Aqui embaixo Aí eu já fico menos preocupada Que é o que mais tá Pegando espaço, né Minha gente Ainda a pessoa tá acabada A acabar Ai meu Deus Mas eu tenho Tão vontade de sair na rua Assim agradecendo Igual uma louca Dizer Deus, obrigada Obrigada Meu coração fica aqui Tão feliz Que vocês não tem noção Quando o meu dia é assim Que não para E que eu tenho muita coisa Pra fazer Eu fico muito feliz Gente, vocês não tem noção Agora se eu ficar num dia Na loja ali parada Sem ter nada pra fazer Aí batem minhas crises Aí já é aquela coisa Agora quando eu tô assim Na adrenalina Eu não tenho tempo Nem de pensar Então Eu terminei, minha gente De organizar as t-shirts Aqui embaixo Vou mostrar pra vocês Mas inclusive aqui em cima Mas é Ó, deixa eu mostrar Oi gente Aqui ó Onde eu tô Não sei se vocês vão reconhecer Mas eu tô aqui na minha primeira loja Vim mostrar um pouquinho Aqui pra vocês Eu vim só passar Porque amanhã agora tá A gente voltou a abrir a loja Ó Que sol E aí Vou mostrar pra vocês Como é que tá Eu trouxe umas coisas Agora eu vou começar a trazer Mais peças aqui Pra essa loja Porque tá bem pouquinha Aí eu vou começar a trazer mais E É isso Então a loja já tava fechada Por isso Eu mando pintar aqui na frente Depois eu vou mandar fazer um Nem que seja um Alguma coisinha Pra colocar aqui em cima E olha só Tá do mesmo jeitinho Que eu deixei Gente Olha os manequins Ó Aí temos algumas blusinhas Bem poucas Mas eu vou trazer mais Já trouxe Vou trazer mais Tem bastante shortzinho Vestido tem pouco Vou trazer mais também Só que lá na loja Também não tá ficando short Então Aí ó Tem esse balcão Esse aqui Que é lindo também Minha gente Agora sim Continuando o vlog Hoje é quarta-feira Ontem foi muito corrido na loja E hoje vai ser pior ainda Porque eu ainda não comecei A separar os pedidos do atacado E eu tenho que enviar Agora na parte da tarde Então Olha só Eu tive que desembalar Todas as Esse monte de t-shirt Pra fazer o vídeo ontem Pra mostrar direito As estampas e tudo mais Aí já tô aqui Embalando as t-shirts Acabei de chegar Aí já separei um look Pra colocar na vitrine Que eu tô tentando fazer Tudo ao mesmo tempo Mas não dá pra fazer Tudo ao mesmo tempo Então eu vou primeiro Embalar todos os Todas as t-shirts Novamente Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Olha só gente Eu tô embalando Porque elas estão Tudo fora do saquinho Tá vendo? E aí ó Olha o tanto Que tem ali Tudo pra mim colocar Pra mim ir arrumando Aí eu vou Rapidão aqui Colocando tudo nos saquinhos E depois eu já venho Montando os pedidos Olha só Ontem vendeu super bem No varejo As t-shirts Gente E eu tô muito contente Muito mesmo Ainda não tive tempo De trazer mais Pra colocar aqui Nessa arara Mas logo logo Eu vou tentar fazer tudo Olha Já tinha separado aqui O shortinho Gente Que sucesso Gente do céu Já tenho que me preparar Pra fazer mais pedido Porque vendeu muito bem Muito bem Vocês viram que vinha Era um monte Porque a grade é grande É do 34 ao 46 Aqui na loja Eu levei uns 3 Lá pra outra loja Mas ó Aqui o que tem É isso aqui Esse, esse, esse Esse e esse Só que esse aqui É uma saia Que tá quebrando Meus cabitos Tudinho Olha só Aí minha gente Olha só o tiquinho Que tem Do tanto que eu trouxe ontem Aí já separei esse aqui Pra colocar Na vitrine E é isso Vou embalar aqui Porque hoje eu tenho que cuidar Não sei se eu vou conseguir Gravar muito hoje Mas De hoje pra amanhã Eu gravo mais pra vocês Gente ó Ainda faltam esses Acabei de fazer dois Dois embalos Embalos Como diziam Dois pedidos aqui Aí tô agilizando Parei de De colocar nos saquinhos Porque é só as que For dos pedidos Aí eu já vou colocando No saquinho E já Colocando no pedido E é isso Tô aqui na correria Aqui já fiz Quatro pacotes Né Agora eu vou montar Um de cinquenta Peças Um pedido De cinquenta E tem mais um Outro De Esqueci Que quantidade Mas já vou montar Eu tava arrumando Tudo aqui Que eu ia deixar Mas aí parei Ó Ainda tem mais algumas ali Aí vou começar a montar Agora Novamente O pedido Gente Deixa só eu mostrar o estado Que tá A minha Loja Olha só As t-shirts Tá tudo bagunçada Aí eu tava até arrumando Aqui agora Dando uma arrumadinha Aí tô dobrando Todas elas Deixar tudo aqui em cima Porque quando eu terminar De limpar a loja Olha só gente A Araris vazou Vendeu super bem As da promoção Né E Vendeu super bem Minha gente Hoje foram Sete pedidos Eu não sei Eu acho que eu nem mostrei Pra vocês Mas eu fiz uma fotozinha Eu vou deixar Mas acho que nem mostrei Os pacotes Fui apressada Pro correio Acabei esquecendo De mostrar pra vocês Mas foram sete pacotes Enormes Graças a Deus Foi muita t-shirt E Eu tô muito feliz Ó Aí tá tudo bagunçadinho Vou começar a arrumar Vou Arrumar aqui Primeiro Tirar essas Colocar tudo lá no balcão Deixar o balcão Arrumadinho Trazer as coisas Que tá no outro balcão Pra depois passar Uma vassourinha aqui no chão Organizar aqui As t-shirtsinha E Tirar a cabide Que tá vazio E é isso Trocar a vitrine Aí hoje eu vou Um pouquinho mais tarde Vou tentar fazer um vídeo ainda Hoje de divulgação Que eu tô devendo E tá muito corrido Gente Muito corrido mesmo Pra vocês verem Olha a cara da pessoa Chegar aqui Toda poderosa Já tô com o cabelo Todo encebado De tanto calor Que eu tô passando Mas Vou tentar organizar aqui Minha gente Que eu tô muito feliz Muito, muito Só Deus sabe O tamanho da gratidão Que eu tô sentindo Sinceramente Eu sempre peço Gente Se eu pudesse Eu teria todos os meus dias Assim Eu tô com o calcanhar Que eu não tô aguentando Pisar no chão não Sério Desde ontem Que eu tô passando O dia inteiro em pé Pra lá Pra cá Pega uma coisa Faz outra Faz isso Faz aquilo Em pé Sem sentar Aí tá complicadinho Só sentei hoje Pra ir fazer ali Ih, começou a chover Pra ir almoçar mesmo Almocei rapidinho Só comi minha quentinha E já voltei Pra fazer as coisas Pra dar tempo Graçado Eu saí agora do correio Deu tempo Tô tão feliz Tava devendo aluguel aqui Tava devendo tudo E eu já falo Como eu sempre digo pra vocês Deus age aí Com providência Eu sei que vai dar tudo certo E do nada As coisas começam a acontecer Gente Eu nunca vendi tanto No atacado As t-shirts estão Saindo assim Eu pedi muito Essa semana Graças a Deus Aí E ainda nem postei No grupo Tenho que postar no grupo Eu postei só no No YouTube E é isso Minha gente Bora cuidar Bora correr atrás De nossos objetivos Não vamos desistir Se tá ruim Do jeito que tá Minha gente Se parar é pior Eu digo a vocês Não parem Se vocês precisarem Ganhar um pouco menos Ganhe menos Se precisar trabalhar mais Trabalhe mais O importante É não parar Minha gente Eu Tipo Se não tá dando certo Aquela ali Eu vou Faço outra E vamos nos movimentar Pra que tudo dê certo E a gente continue Realizando nossos sonhos Nossos objetivos Conseguindo pagar Nossas continhas E é isso Eu tô muito feliz Muito agradecida Muito agradecida mesmo A vocês também Vocês são incríveis Aqui pra mim Vocês não tem noção Vocês fazem uma diferença Enorme na minha vida também E é isso Tô mega cansada E vou arrumar aqui E vou tentar mostrar pra vocês Tudo que eu for fazendo Tá certo? Gente Sentei dois minutos Porque a cabeça tá explodindo Ó Já coloquei o pé aqui Porque o calcanhar Tá doendo demais Minha gente Tô conseguindo não Ficar em pé Aí sentei aqui dois minutos Pra me voltar E cuidar ali Que eu já falei pra mim Que hoje eu vou chegar mais tarde Porque a gente tem que aproveitar mesmo Né Esses tempos Deixa eu acender aqui A luz Pra ficar mais clara Aqui pra vocês Que a pessoa tá destruída Mas minha gente Eu dei uma pausinha aqui Sabe pra quê? Eu Eu não sei Eu acho que eu sou a mulher mais felizada do mundo Assim Sabe? Eu acho que eu sou muito agraciada por Deus Eu sou muito querida Eu não sei Às vezes eu fico pensando em casa Eu não sei o que acontece Meu Deus Que Não sei Não sei E assim E assim Eu tenho tanto a agradecer Pelo carinho de vocês Minha gente O tanto de mensagem É porque vocês não tem noção Das mensagens que eu recebo Que as meninas me falam Mari Eu não acredito que você me respondeu Aí minha gente Eu me sinto até famosa Eu não vou mentir Eu digo Ai Já tô ficando famosa Mas é sério Minha gente Vocês não tem noção Da gratidão que eu tenho Assim Pelo carinho de vocês Eu prezo muito Eu tento muito Dar atenção Quando manda mensagem É certo que eu não consigo muito Porque minha vida é tão corrida Mas o que eu queria mesmo Era poder dar atenção Bem muita pra vocês Mas vocês sabem Que sempre eu respondo Sempre eu converso O tantinho que eu posso Ajudo no que eu posso Mas minha gente Parei aqui Só pra mandar um beijo Porque o nome dela também É Mari, né Que ela não é Olha, é Mari também, viu Então eu vim aqui Só pra mandar um beijo Pra Mari Pra Mari Pra Mari aqui Não é? Fala assim Para Mari ou pra Mari Eu sou meia burra nisso Mas Mari Um beijo Só gratidão Pelo teu carinho Pela tuas mensagens Que tu me mandou Eu tô muito feliz Sério mesmo Você me levantou Assim Questão Cada mensagem linda E eu fico muito, muito feliz Gente A Mari é de Uberlândia Minas Gerais E eu fico vendo Tem tanta gente De Minas Gerais Mato Grosso São Paulo Que me assiste Que eu fico besta, viu Hoje mesmo Enviei vários pedidos E tudo pra longe São Paulo, Minas Gerais Bahia E eu fico tão feliz E parece que Cada lugar do Brasil Algumas pessoas me conhecem Sabe Em cada cidade Não, né Também, né Calma aí Mari Bota o pé no chão Mas assim Gente E Mari mesmo Ai gente Olha o jeito que ela fala Minha gente Não acredito que tu me Porque tô falando com você Tô emocionada Eu digo Mari, não faça isso não Que eu vou me sentir mesmo Viu Mas gente Tô aqui Igual eu tava falando pra vocês Deixa eu tapar aqui o número Eu sempre tento conversar com vocês Eu vejo as mensagens Eu fico muito feliz Conversa assim Bastante com as meninas E gente Eu tô besta aqui Mas Mari Obrigada Pelo carinho Viu, amor Manda mensagem lá Que nós continuamos conversando Oi gente Tudo bem com vocês Mais um dia aqui Já vou gravar Hoje é o último dia Que eu vou gravar o vlog Senão vai ficar muito grande E já tô aqui Com o lookzinho Todo despojado, né Essa calça aqui Minha gente É de trabalhar Como eu sempre venho mostrando pra vocês Olha a qualidade da calça Ela já foi lavada várias vezes Essa calça é um fornecedor Da minha lista, né De fornecedores Olha que linda E olha que ela é uma calça considerada Agora velhinha, né Que eu coloco pra trabalhar Mas olha que perfeição Como veste bem E aí coloquei esse croppedzinho Que é de um fornecedor da lista, né Que tem vários tipos de cropped Gente, um preço incrível Esses croppedzinhos Eu mesma sou apaixonada por eles Olha só Tenho vários modelinhos Desse fornecedor E olha a pessoa Com 58kg Nem parece eu, né Gente, vocês acreditam Que eu tô viciada Em coisa na cor rosê Viciada mesmo Tudo meu Chinelo, sandália É tudo rosê Que eu tô comprando Eu nunca pensei De me viciar numa cor Porque sempre as pessoas falavam Que cor é tua cor preferida Eu nunca tinha pra falar Ah, qualquer uma Mas hoje Rosê Olha, eu não sei como Me apaixonei mesmo Do nada E é isso Agora eu já tô aqui na loja Sim, gente Vocês perguntando sempre Pedindo lá no meu Instagram O link da dieta Sempre fica na descrição Do vídeo É só vocês irem E clicar no link E adquirir a dieta Que eu fiz, tá Já são o quê? Eu já perdi a conta De quantos quilos eu já perdi De 85 pra 58 Nem sei mais, viu Perdi a conta Ui Mas é isso, ó Vou varrer a loja A vassoura já tá ali Eu deixei a loja Mais ou menos organizada Menos aqui atrás Mas aqui em questão do balcão Tá organizadinho Tem essas coisas ali Mas tem que ficar Aí vou só varrer o chão, ó Organizei as t-shirts ali Vou Então, gente, ó Agora sim a loja tá limpinha Tenho que organizar Esses cabides de acrílico, minha gente Tá quebrando E não é pouco, não Tá quebrando muito, ó Aí acaba que eu Nossa, eu tô perdendo muito cabide Aí agora eu preciso De um investimento Pra É Fazer um Comprar aqueles de madeira Pelo menos os de colocar short Porque eles estão se quebrando demais E agora, gente Que eu terminei Tá mais ou menos limpinho Vou colocar um cheirinho Que tá acabando, ó Só tem um pouquinho Vou trocar ali as manequins agora Pra mim começar a fazer o provador Eu tinha separado aqui um shortinho Que era daquele shortinho Que chegou, né Gente, já vendeu Muitos, muitos, muitos Eu tenho bem pouquinho agora Aí vou colocar na vitrine ele Com essa blusinha E vou escolher outra coisa Pra colocar Outro A saia Eu acho que vou colocar a saia Com outro cropped E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha só a quantidade de peça que tem aqui pra me arrumar E olha ali meu balcão Tudo cheio de bagunça Aí vou organizar já a loja, né? E já vou montar aqui um pedido que eu tenho pra montar E lá no correio pra tá enviando Então é isso, gente Eu vou terminar essa baguncinha aqui Oi, gente! Tô em casa, né? E vim finalizar porque era pra ter finalizado lá na loja Mas acabou que não deu E aí hoje é domingo E eu resolvi finalizar já o vídeo Porque era pra ter postado na semana Mas como foi muitos vídeos Esse teve que ficar por último Que foi o vlog Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo